A parte de mecânica está um pouco fraca, falta muito profissional ainda. Foi o que me levou a me interessar mais também por esse lado da mecânica. Na verdade, já conheço um pouco de mecânica já tem muito tempo. Eu tinha uma oficina em uma cidade próxima, do lado de onde eu moro. Trabalhei um pouco tempo lá, surgiu uma outra proposta de uma nova loja que vai abrir na cidade. E daí eu acabei migrando para lá. Acaba fazendo parte da vida, porque comecei a mexer com bicicleta quando ganhei minha primeira bicicleta. Então, sempre vai lá com a chave, querer saber o que tem lá dentro e como funciona. E na época ainda só existia, acho que alicate, alicate de pressão, marreta, daia-deira, né? E acabava mexendo com o que tinha. Ah, eu cheguei aqui com muito mito, né? Assim, é muito pensamento que você acaba sendo confrontado, né? Porque você imagina que é de um jeito e, tecnicamente, é de outro jeito. Então, eu vim, cheguei aqui para aprender e mudar também, aceitar essa mudança, né? De que o caminho nem sempre é o mesmo. Às vezes, o caminho da mecânica é outro caminho a ser percorrido. A diferença é que a gente acaba sentindo mais confiança, né? A gente aprende tanto o caminho de ida quanto de volta. Tem o suporte da escola. A gente tem todo o material que a gente utilizou em sala de aula. A gente tem acesso às informações privilegiadas, vamos assim dizer. Então, a gente acaba tendo todo esse fornecimento de dados que auxilia na parte da mecânica da psicaria. O curso, na verdade, todo curso, né? É um diferencial na vida de toda pessoa. Às vezes, a gente tem experiência, como eu tinha experiência, mas não tinha informação técnica. E isso acaba deixando em falta, né? Principalmente para o mecânico de bike. Tem uma frase que eu digo que é... Não basta ser experiente, né? A gente pode estar experientemente errados. Sempre tem algo na vida que sempre vai fazer a gente olhar de um modo diferente. Sempre vai ter um modo correto que a gente ainda não alcançou com a experiência. Olha, para mim, eu estou muito contente, né? Estou muito alegre. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Estar passando por mais essa etapa na vida e daqui para frente é sempre alcançar degrau por degrau e procurar subir mais na parte da mecânica da bike.